O excesso de um futuro já tem um nome, ansiedade. Ansiedade e medo são duas coisas diferentes. Você faz ideia do quanto seu martírio pessoal tem afetado sua vida? Você precisa entender que nem sempre você vai acertar. Entender também que a dor, quando na medida correta ela se torna sua amiga, te motiva a prosseguir, te ensina a se recriar. Qual a medida correta da dor? Aquela medida que não te paralisa nem te impede de seguir sua vida. Sinceramente, você se cobra muito e não existe ninguém perfeito. Em nossas vidas, precisamos dar o nosso melhor em tudo o que fazemos. Certo de que nem sempre são os melhores que vencem. Assim como existiam situações em que você viu pessoas melhores que você em lugares inferior que o seu. Tão ansioso para ficar rico? Talvez você fique, mas a sua ansiedade será um dos principais motivos que poderá te fazer gastar boa parte do dinheiro que o lutor para adquirir. Existirá momentos que você vai sentir que não dará conta de tudo. E quando isso acontecer, tenha certeza que talvez não vai dar mesmo não. Mas você precisa dedicar seu tempo naquilo que realmente importa, a vida. Você precisa saber disto. Ainda dá tempo de você viver. Posso lhe dizer uma verdade? Eu não vou parar. Eu não vou parar, não vou, não vou parar, aleluia, eu não vou parar, não vou, não vou parar.